O Centro Odontológico Bucal de Arasatuba auxilia no tratamento do câncer de boca, cabeça e pescoço de pacientes que são encaminhados pelo SUS. E hoje nós vamos acompanhar a rotina de um paciente que precisa desse atendimento e também necessita da doação de um suplemento muito comum para esse tipo de doença. Então, quero que você preste bem atenção na matéria. Quem sabe quando terminar, você vai falar, ah, Hernandes, eu posso ajudar sim. E quero ajudar, aí é que eu quero ver o meu Esquadrão do Bem, né? Primeiro vamos ver a matéria. Pode rodar, pode rodar. É difícil, não é fácil. Mas você tendo Deus, tendo uma equipe junto com você e o paciente também se dando para se tratar, né? Porque tem muitas pessoas que a gente conversa, quando a gente vai na químio, tudo tem pessoas que se negam, não querem fazer tratamento porque tem essa percepção de achar que vai morrer. E não é assim. É... toda a equipe, fé, médicos, tratamento, consegue superar porque meu pai hoje está 100%, né? A descoberta do câncer de boca do seu Odivaldo, de 62 anos de idade, abalou toda a família. A enteada, que o considera como um legítimo pai, não consegue segurar as lágrimas ao lembrar dos momentos difíceis após o diagnóstico. Para a gente foi difícil, é... passamos por um processo, assim, bem doloroso, mas agora a gente está, assim, vendo que não é isso. Muitas pessoas chegaram para a gente e falavam assim, ai, eu não dou um ano. Desse ano que passou, ele não vai sobreviver. Porque foi uma dura luta com químio, rádio, e aí teve colocação de alimentar, e vendo ele emagrecer 40 quilos, isso para a gente foi doloroso. Dona Ângela também procurou ter fé, para dar forças ao marido. Foi muito, assim, muito doído, muito triste mesmo. Inclusive, a gente passa por psicóloga, né? Porque, infelizmente, vocês sabem, é o câncer. Só a palavra já é triste. Você imagina você receber uma notícia assim, né? Mas, com a graça de Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa do COBE, que eu só tenho que agradecer a eles todos. Não falo de uma pessoa só, não. Falo de todos, em geral. É um amor, desde a recepcionista, as doutoras, as enfermeiras que ajudam, os psicólogos, tem fisioterapeuta, tem a Fono, que agora ele começou a fazer. Então, foi assim, foi muito dolorido para a gente, mas, com a graça de Deus, a gente está conseguindo se preparar. Depois de passar por quimioterapia e radioterapia, seu Odivaldo adquiriu dificuldades para falar e se alimentar. Ele precisa de suplementos alimentares que recebe por meio de doações de pessoas conhecidas e também do Centro Odontológico Bucal da FOA, Unesp de Aracatuba, local onde o paciente recebe auxílio em diversas áreas da saúde para vencer a doença. Uma das dificuldades era essa questão da alimentação, né? Isso, porque ele precisa de suplemento aqui. Exato, exato. E fala um pouquinho disso, como que vocês conseguiram, porque não custa barato. Não, eu fui apressar, uma lata dessa daqui custa em torno de 45 a 60 reais. Agora, uma lata só não dá para o mês inteiro. Não dá para o mês inteiro. Então, mais ou menos. Aí, o que a gente faz? A gente coloca com leite, né? Com banana, com mamão e assim, intercala entre as refeições. Aí, o COBE nos fornecia. Só que assim, como eles também recebem doação, então não é para todos que eles têm condições de doar. E nós estamos necessitando. Não vou mentir, não. Porque hoje já não tem mais. Não. Não tem mais. Tudo vazio. É. Tudo vazio. Sem condições financeiras para comprar o suplemento, o jeito é sempre esperar por doações. Enquanto isso, ele e a família mantém a fé no tratamento. Hoje está bem. Está confiante? É, confiante Deus. Vai dar tudo certo. Comer primeiro e já tomar de cima lá, né? Vai dar tudo certo. O tratamento, né? Manter a regra, mas o tratamento é o resto. No próximo bloco, nós vamos acompanhar o seu Odivaldo para conhecer o atendimento oferecido pelo COBE aos pacientes com câncer de boca, cabeça e pescoço. A gente vai acompanhar o atendimento oferecido pelo COBE, que é o Centro Odontológico Bucal da FOA, o Nesp de Arasatua. O seu Odivaldo, que passa por um tratamento de câncer de boca e tem contado com a ajuda do COBE para poder vencer a doença, inclusive recebeu doação de suplementos que são essenciais para a recuperação dele. Então, vamos acompanhar comigo como é o tratamento do COBE. Vamos lá. Depois que descobriu o câncer de boca, seu Odivaldo vem contando com a ajuda do Centro Odontológico Bucal da FOA, o Nesp de Arasatuba. Sem condições de pagar uma condução, nos dias de atendimento, ele precisa fazer o percurso a pé para a unidade, sempre na companhia da esposa. Depois de mais ou menos 40 minutos de caminhada, seu Odivaldo chega para mais um dia de tratamento aqui no COBE. E hoje, nós vamos acompanhá-lo nessa rotina de atendimentos. Todo ano surgem pelo menos 80 novos pacientes com câncer de boca, cabeça ou pescoço, que são encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. Aqui, eles são atendidos por uma série de profissionais que auxiliam no tratamento contra o câncer. O Centro de Oncologia Bucal, que a gente chama de COBE, ele é uma unidade auxiliar vinculada da Unesp, da Universidade Estadual Paulista da Unesp. E ela está ligada à Faculdade de Oncologia de Arasatuba. E essa unidade auxiliar, ela tem como objetivo, foi criada basicamente para atender os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E também, hoje, a gente atende alguns pacientes com doenças benignas da região de cabeça e pescoço. Então, esse é o objetivo principal. Seu Odivaldo vai começar o tratamento com o fonoaudióloga para vencer as dificuldades com a pronúncia das palavras e a ingestão de alimentos. A fonoaudiologia, após o tratamento ou durante o tratamento de câncer de cabeça e pescoço, tem muita importância. Porque a cabeça e pescoço é a região onde tem os órgãos das funções de fala, mastigação, deglutição e voz. Então, qualquer tratamento, mesmo desde cirurgia, que vai tirar uma parte de um órgão, de um desses órgãos, ou a radioterapia, que pode ocasionar algumas alterações na musculatura desses órgãos ou na mucosa da boca, pode causar alteração nessas funções. Então, a fonoaudiologia tem que estar presente desde antes do tratamento, em alguns casos, durante os tratamentos e principalmente após, para a reabilitação dessas funções. A psicóloga também passou a ser importante para cuidar da parte emocional. O cuidado com a área emocional é importante porque o câncer ainda é uma doença que é muito estigmatizada. Então, o paciente, quando ele recebe esse diagnóstico, muitas vezes o que ele pensa é que já morreu. Então, isso não tem como não ter um abalo na estrutura emocional desse paciente e também do familiar. Então, é importante que durante o tratamento e mesmo após o tratamento, a gente tenha todo esse cuidado da área emocional. A maioria dos pacientes, como o seu Odivaldo, esbarra na falta de condições financeiras para comprar o suplemento alimentar, que ajuda na recuperação. O COBE não recebe recursos suficientes para ter esses produtos. Por isso, conta com a solidariedade das pessoas para doar a quem precisa. Quando nós falamos de câncer de cabeça e pescoço, são tumores que acometem principalmente região mastigatória. Então, eles têm dificuldade de mastigar alimentos sólidos. Eles ingerem mais alimentos líquidos e pastosos e, com isso, eles não têm a suplementação calórica necessária para eles diariamente. Então, o suplemento visa complementar essa parte das calorias, das proteínas, quando nós falamos de suplementos específicos, para dar esse suporte energético para o paciente. Com isso, a gente diminui que ele perda massa magra, que ele tenha uma recuperação mais rápida e um melhor prognóstico. Para continuar ajudando os pacientes, o supervisor do COBE faz um apelo para que mais pessoas façam doações dos suplementos. Aqui na faculdade, a gente recebe uma verba para custeio, ou seja, para comprar esses materiais de consumo. Agora, esse suporte que é dado para os pacientes, que são esses suplementos, a gente não recebe verba por isso. Então, basicamente, o que a gente tem é de várias pessoas voluntárias que doam, várias pessoas que doam, inclusive, professores, funcionários daqui da faculdade e muitas pessoas da comunidade que ficam sabendo, através de uma reportagem igual a que vocês estão fazendo, que é extremamente importante para eles saberem que existe um centro de oncologia aqui em Aracatuba, que atende todos os pacientes da região e que a gente precisa desse suplemento, porque a gente não recebe via universidade e via faculdade de odônia.